Ai, a rua escura, o vento frio Esta saudade, este vazio Esta vontade de chorar Ah, tua distância tão amiga Esta ternura tão antiga E o desencano de esperar Sim Eu não te amo porque quero Ah, se eu pudesse esqueceria Vivo E vivo só Porque te espero Ai, esta cura Esta orgulha Eu não te amo porque eu não sei Sim Eu não te amo porque quero Ah, se eu pudesse esqueceria Eu não te amo porque eu não sei Ai, esta cura Esta agonia Eu não te amo porque eu não sei